Eu quero continuar refletindo um pouco sobre essa manutenção dos pensamentos escravagistas no Brasil contemporâneo, que é o tema do volume 3, inclusive, falando um pouco sobre o assassinato brutal do congolês Moise Kabagambi, que nós assistimos há pouco tempo, no Rio de Janeiro, e como isso trouxe à tona novamente a pauta sobre as inúmeras violências que imigrantes do continente africano sofrem ao chegar no Brasil hoje. E diversas matérias trouxeram relatos sobre o quanto uma parte considerável desse grupo de pessoas possui ali um conjunto de informações técnicas bem admirável em áreas como medicina ou engenharia, mas não consegue trabalhar nessas áreas porque o mercado de trabalho brasileiro não as enxerga como capazes. Então, o que o mercado brasileiro enxerga quando olha para o imigrante do continente africano é alguém capaz de realizar um trabalho único e exclusivamente braçal, como servente de pedreiro, auxiliar de cozinha e por aí vai. Eu queria entender como é que você enxerga essa manutenção do pensamento escravagista no Brasil de hoje, que é muito parecido até com o período da escravização, que a gente falou que os escravizados já vinham com conhecimentos sobre mineração, escultura e tudo mais, e também se você acha que o Brasil se enxerga dessa forma quando você olha no espelho. Eu acho que as estatísticas de mercado de trabalho, as posições, nas melhores posições no serviço público, no serviço privado, todos os indicadores sociais mostram esse traço do racismo estrutural, de um país que sistematicamente opta por uma cor da pele em vez de outra. E eu acho que isso é uma perda enorme de oportunidades, porque às vezes eu caminho pelas ruas e olho essa população afrodescendente e me pergunto quantos doutores, quantos escritores, quantos dentistas, quantos professores, quantos compositores, músicos estão ali que nunca tiveram e nunca terão a oportunidade de se realizar nas suas vocações e dos seus talentos. Isso é horrível do ponto de vista individual, ou seja, dessas pessoas, mas é péssimo para o Brasil. O Brasil que não promove, não permite que essa sua riqueza se manifeste. Por isso que eu insisto que resolver a questão, enfrentar a questão racial no Brasil e dar oportunidades para que essa África se realize é do interesse de todos nós brasileiros. Mas o racismo estrutural que está presente em todos os lugares, está na igreja, está nas empresas, está nas instituições, está nas escolas, ele é tão enfronhado na nossa maneira de agir, na maneira de se comportar, que às vezes entre um candidato branco, um candidato negro, automaticamente uma pessoa da RH opta por uma e não por outra, sem se dar conta do que está fazendo. Exato. E essa que é a coisa perversa do racismo brasileiro, né? Aquilo que não se manifesta numa injúria racial pública que repercute e provoca discussão em rede social. Mas ela é silenciosa, ela acontece todos os dias.